O cineasta português, que seria mais curioso abordar pelo lado do neorrealismo, faz um cinema que ortodoxamente nada tem a ver com o neorrealismo, que é o António Reis, o António Reis e a Margarida Cordeiro. Quer dizer, é impossível compreender o cinema do António Reis e da Margarida Cordeiro sem pensar em tudo o que eles foram colher, sobretudo do António Reis, ao neorrealismo como base de formação, aos poemas do António Reis, etc. E a partir daí, digamos, é essa espécie de respeito total pelas pessoas, por esses traços, portanto, é para dizer uma árvore, uma paisagem, um castanheiro, uma maneira de expor flores, uma maneira de arranjar uma casa, um modo de pôr uma mesa, um objeto, como essas pessoas. É, digamos, essa busca de um Portugal mítico que ele vai tentar agarrar e que ele vai tentar depois, através dos filmes e do magistério dele na Escola Superior de Cinema, transmitir a alguns alunos da marca dele é muito forte. Mais forte, por exemplo, pensará assim, ou no Vítor Gonçalves ou no Pedro Costa. No Pedro Costa, muito sensivelmente, o caso da Casa de Lava é um filme, nitidamente, onde a presença do Reis se sente muito fortemente. E se sente todo o modo de olhar que vem desse tipo de cinema, como está também muito na Rapariga no Verão, do Vítor Gonçalves. E aí ele deixa marcas muito fortes, ele deixa marcas muito fortes nos alunos dele. Tanto, mas deixa-se sempre, pela maneira como ele tem, de trabalhar. Seria muito curioso publicar um dia todas as notas dele como professor, pela maneira de... o Maró que foi aluno dele pode saber isso melhor. Foi aluno dele, não foi? Portanto, é, pelas notas dele, pela maneira de ele insistir sempre num determinado modo, num determinado entendimento do cinema que ele tinha, como forma de captação, por um lado, de uma realidade que está perante o olhar da Câmara e dos limites da transfiguração dessa mesma realidade. Ele era capaz de estar um dia inteiro à espera daquela luz determinada com aquele raio sobre aquela folha que ia dar aquele tom que ele queria, que ele tinha visto e que era aquilo que lhe parecia, para usar a palavra literalmente, mágico. E é essa magia que ele estava convencido que acontecia ao olhar da Câmara e que, acontecendo ao olhar da Câmara, lhe cabia captar. Não porque ela não estivesse lá, mas exatamente porque ele acreditava que ela estava lá.